É o Dedeu e o Paulinho, o Nego Charme novamente Mandando a putaria pras novinhas salientes Vai treme o bumbum, se concentra e cai Joga a pepeca pra frente e volta com o bumbum, o bumbum, o bumbum pra trás Vai treme o bumbum, se concentra e cai Joga a pepeca pra frente e joga com o bumbum, o bumbum, o bumbum pra trás Ela abaforando lança e nós louco de balinha Vai, desce e sobe que eu já tô no clima Vai, desce e sobe que eu já tô no clima Ela abaforando lança e nós louco de balinha Vai, desce e sobe que eu já tô no clima Vai, desce e sobe, que eu já tô, que eu já tô, que eu já tô no clima Vai, desce e sobe, que eu já tô no clima Ela olhou nos meus olhos, eu gostei da brincadeira Escorregou em cima da minha madeira Escorregou em cima da minha madeira Ela olhou nos meus olhos, eu gostei da brincadeira Escorregou em cima da minha madeira Escorregou em cima da minha madeira É o Dedeu e o Paulinho, o Nego Charmin novamente Mandando a putaria pras novinhas salientes Vai treme o bumbum, se concentra e cai Joga a pepeca pra frente e volta Tum bum bum, tum bum bum, tum bum bum pra trás Vai treme o bumbum, se concentra e cai Joga a pepeca pra frente e joga com o bumbum Tum bum bum, tum bum bum pra trás Ela abaforando o lança e nós louco de balinha Vai desce e sobe, que eu já tô no clima Vai desce e sobe, que eu já tô no clima Ela abaforando o lança e nós louco de balinha Vai desce e sobe, que eu já tô no clima Vai, desce e sobe, que eu já tô, que eu já tô, que eu já tô no clima Vai, desce e sobe, que eu já tô no clima Ela olhou nos meus olhos, eu gostei da brincadeira Escorregou em cima da minha madeira Escorregou em cima da minha madeira Ela olhou nos meus olhos, eu gostei da brincadeira Escorregou em cima da minha madeira Escorregou em cima da minha madeira Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.br paulo.amorimoficial